Eu ensaiei esse momento durante a semana inteira, traz o nosso Rodolfo, finalmente Rodolfo Borges, o Brasil é ouro das Olimpíadas, Rodolfo Borges! Boa tarde, exatamente, ganhamos o primeiro ouro com Beatriz Souza, no judô, categoria acima de 78 quilos, ela tem 26 anos, é de São Paulo, Peruíbe, e está disputando, disputou a primeira Olimpíada dela e já ganhou um ouro. Finalmente, rapaz, olha, esse ouro estava entalado aqui, porque ontem, lógico, tivemos a prata da Rebeca Andrade, vai ficar aquele gostinho que dava para bater, a atleta dos Estados Unidos só ficou, a Bios, dava para bater, ficou ali na garganta, falei, nossa, será que a gente não vai gritar ouro? Meu Deus do céu! Veio o primeiro, é o segundo do judô, né, o William Lima já tinha ganhado uma prata, tinha batido na trave do ouro, mas a prata também é medalha relevante, e agora a Beatriz Souza ganha nosso primeiro ouro, vamos ver, esperar que seja o primeiro de muitos, né? Eu até trouxe aqui uma listinha, Wilson, um balancinho do dia, posso dar agora já? Pode, por favor, vambora, vambora, vamos que vamos! A gente está, o Medina avançou no surf, e a gente também está avançando no surf feminino, masculino, temos possibilidade, deixa eu tirar esse som aqui, de medalha, uma nota positiva, outra é o vôlei masculino, que conseguiu ganhar, a gente tinha comentado aqui que precisava ganhar do Egito, né, ganhou 3x7x0 e se classificou, está numa posição muito complicada nessa próxima fase, porque vai pegar o melhor colocado, e aí, assim, o Brasil, o vôlei masculino não está muito bem nessa Olimpíada, né? A nota ruim, Hugo Calderano, perdeu o semifinal, ainda assim, foi o melhor resultado para o tênis de mesa brasileiro, na história, e vai disputar uma medalha de bronze, deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui, eu fiz uma colinha, seleção masculina, a Rebeca já falamos, e tem também a Bia Ferreira, que amanhã vai disputar a semifinal no boxe feminino, aí já é a agenda de amanhã, é possibilidade de medalha, ela vai, inclusive, enfrentar uma irlandesa para a qual ela perdeu na última Olimpíada, e perdeu reclamando da arbitragem, e está querendo vingança, já falou um monte de coisa sobre isso, e falou, ela estava torcendo para pegar essa irlandesa de novo, conseguiu encontrar ela na semifinal, e está prometendo vingança para amanhã. E aí 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 E aí